Medida provisória aos aposentados e pensionistas do INSS em dezembro para o pagamento do 14º salário. Você vai conferir nesse vídeo, então, todos os detalhes sobre essa medida provisória do Jair Messias Bolsonaro, presidente da República aqui do Brasil, para pagar diretamente, sem precisar pagar, sem precisar passar pela Câmara dos Deputados ou Senado Federal, ou seja, é simplesmente uma medida provisória que vai diretamente para a sua conta bancária, o pagamento do 14º salário. Pois o presidente anunciou que sim, é favorável ao 14º salário e eu vou contar em detalhes aqui para vocês o que está acontecendo com o 14º salário do aposentado e do pensionista. E já quero pedir você que está ao vivo aqui comigo que compartilhe essa informação, compartilhe essa live, pois é muito importante informar mais pessoas sobre o que está acontecendo realmente com o 14º salário. Novidades chegando aqui no JF Notícias, você vai entender o que está acontecendo e vai ver quando que vai sair o 14º salário, quais são os valores desse pagamento que vai beneficiar milhões de famílias por todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, se você é novo por aqui, já quero te convidar para se inscrever aqui e ativar o sininho de notificações se você gosta de ser uma pessoa bem informada. Pois aqui no JF Notícias sempre, sempre, sempre estamos trazendo novas atualizações diretamente falando com deputados e senadores lá de Brasília para informar diretamente para a palma da sua mão, você e a sua família, para vocês ficarem muito bem informados. E gente, então, o que é essa medida provisória do 14º salário em dezembro? Eu vou explicar em detalhes e quero pedir que você que está ao vivo aqui comigo que já deixe seu like aí, pois é muito importante para você e para as outras pessoas ficarem mais informadas. Exatamente, já quero cumprimentar a todos que estão aqui e nossa amiga Dalva Bena aqui comentou bastante coisa aqui. Muito obrigado pelo seu comentário, Dalva. Quero mandar um abraço para você e para a sua família, muito obrigado pelo seu comentário e dizer para todos que estão aqui comentando. Comenta aqui você também, sua opinião sobre o 14º salário, se você está precisando de um alívio financeiro, comenta aqui sua história, assim como a Dalva comentou. E sim, pessoal, a união de todos aqui faz a diferença. A união de vocês aposentados, nós aqui do canal do YouTube, JF Notícias, João Financeira, já demos muito resultado lá em Brasília. Vocês mesmo viram que sim, os deputados e senadores aí viram a importância do aposentado e do pensionista no cenário nacional. E viram que sim, você é importante. E aqui no canal JF Notícias, você tem reconhecimento e você tem a segurança de estar em um lugar onde você é muito importante e fundamental. Por isso, é muito importante sempre você participar aqui de nossas lives comentando aqui. Gente, você está precisando de um alívio financeiro? Comenta aqui embaixo se você está precisando, o que você vai fazer com o pagamento do 14º salário, pois já tivemos vitória lá em Brasília do 14º salário. E eu vou explicar e desvendar o que é essa medida provisória aí para o pagamento do 14º salário. Gente, explicando aqui então para vocês, já quero pedir que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. No seu grupo de WhatsApp, seu grupo de Facebook, com seu amigo, com seu vizinho ou familiar, compartilhe. O importante é compartilhar e mais pessoas verem esse vídeo para ficarem muito bem informadas. Sabemos que nos dias de hoje, informação é dinheiro e sim, aqui você fica bem informado e garante mais valores para o seu bolso. Olha só então minha gente, vou mostrar em detalhes aqui para vocês, estamos na Câmara dos Deputados aqui, projeto 4367. O que está acontecendo então agora? E depois então vou explicar o que é essa medida provisória para o pagamento do 14º salário. Bom, o 14º salário teve aprovação lá na Comissão de Finanças e Tributação, pelo parecer do relator deputado Fábio Mitigieri, onde ele fez reunião com o governo e ficaram acordados, ou seja, fizeram um acordo com o governo para o pagamento do 14º salário, onde foi levado à votação então esse relatório atualizado com novos valores e datas. E então nessa reunião do dia 24 de novembro, aprovaram então o 14º salário, esse relatório lá na CFT, lá na Câmara dos Deputados. O que é importante ressaltar aqui. Então, eles tiveram que fazer esse acordo com o governo para não extrapolar o teto de gastos do governo federal e também adicionar quais seriam as fontes de custeio, ou seja, as fontes de onde viriam o dinheiro para o pagamento do 14º salário. E o melhor de tudo é que sim, o deputado Fábio Mitigieri correu atrás, outros parlamentares deputados que são a favor do 14º salário também correram de atrás e conseguiram trazer a fonte de custeio da onde viria o dinheiro que iria pagar aos aposentados e pensionistas do NSS. E passou então, foi aprovado lá na comissão mais difícil que a comissão de finanças e tributação que cuida do custo de um projeto de lei para os cofres públicos nacionais. Então, é muito importante. E o que ficou acordado nesse relatório, minha gente? Ficou acordado então os valores limitados do 14º salário a R$2.200. Isso significa que se você recebe acima desse valor, o seu 14º salário será limitado a R$2.200. E se você recebe menos, vai receber proporcionalmente conforme for o seu salário a sua aposentadoria, tá bom? Então, entre R$1.100 e R$2.200 limitados são os valores do 14º salário do aposentado e do pensionista. E logo, logo então vou revelar quais são as datas que ficaram em acordo aqui com o governo nesse relatório na comissão de finanças e tributação lá da Câmara dos Deputados. Olha só então. Aqui agora vou explicar o que está acontecendo, o que é essa medida provisória do pagamento do 14º salário. Bom, como parlamentares aí, líderes do governo lá, deputados, bem falaram que o Jair Messias Bolsonaro, presidente da República aqui do Brasil, colocou que é favorável ao pagamento do 14º salário. E que sim, minha gente, olha só, analisando, o presidente Bolsonaro pode sim editar uma medida provisória para pagamento direto, sem precisar passar pela Câmara dos Deputados e Senado Federal para aprovarem os deputados e senadores para votarem, aprovarem o 14º salário. O presidente pode sim editar uma medida provisória que paga diretamente os aposentados e pensionistas do NSS o 14º salário. Bom, se ele disse que é a favor e tal, por que ele não edita uma medida provisória e paga diretamente aos aposentados e pensionistas o 14º salário? Seria muito mais simples, pois a situação atual aqui do 14º salário está, então, passando para a CCJ, que é a Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania, onde a presidente dessa comissão é a deputada federal Bia Kicis, onde ela vai ter, então, a missão de colocar um relator, de nomear um relator para fazer um relatório sobre o 14º salário nessa comissão. É o mesmo procedimento das outras comissões. O projeto de lei chega numa comissão, então, o presidente da comissão designa um relator para esse projeto de lei, o relator faz um relatório aprovando ou não o projeto de lei e esse relatório, então, vai à votação nessa comissão pelos outros integrantes da comissão. Então, esse é o procedimento. Então, agora vai para a CCJ, que é a última comissão lá na Câmara dos Deputados antes de ir para o Senado Federal, o Senado Federal, então, onde 81 senadores irão analisar e votar e aprovar o projeto do 14º salário para depois ir, então, ao presidente Jair Messias Bolsonaro. O que eu quero ressaltar aqui é que esse Bolsonaro aí, parlamentares do governo aí, que são líderes aí do governo, comentaram que o presidente Jair Messias Bolsonaro é favorável ao pagamento do 14º salário ao aposentado e ao pensionista. Não seria mais fácil, então, o presidente editar uma medida provisória e liberar o pagamento direto sem precisar passar por votação lá na Câmara dos Deputados e Senado Federal e pagar diretamente o aposentado pensionista? Comenta aqui sua opinião. Com certeza seria mais fácil. Não sabemos por que ele não fez isso ainda. Então, ele quer, provavelmente, que ele quer que o aposentado e o pensionista mostre a luta, mostre que está precisando, e isso a gente faz unidos aqui no canal do YouTube, aqui com vocês que estão acompanhando ao vivo conosco, compartilhando essa live, colocando nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook, para mostrar a força que você tem, a força de vontade, a força de comprometimento que você tem em receber esse auxílio, mostrando que você precisa e comentando aqui, e estou precisando, comenta aqui embaixo, estou precisando que, com certeza, essa live vai chegar aos nossos amigos deputados, nossos amigos senadores, que acompanham nós lá de Brasília e, com certeza, você será visto. Será que é isso que o presidente quer? Ele quer que você mostre que você está precisando e que seja, então, votado nas duas casas legislativas, lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal? Pode ser que seja. Então, comenta aqui, vamos mostrar a nossa força e a união, assim como nossa amiga Dalva Bena colocou a união nossa, faz a força aqui, e, com certeza, já tivemos várias vitórias aqui na Câmara dos Deputados, aprovando nas duas primeiras comissões, já só falta a última, então, para votar e aprovar o 14º salário do aposentado e do pensionista. Então, essas foram as informações de hoje. Eu quero agradecer o carinho, a sua presença, muito obrigado pelo seu comentário. Comenta aqui, estou precisando que eu vou estar lendo o seu comentário, deixe a sua opinião também. Um grande abraço para você e para a sua família e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí